Caso de polícia. Incêndio destrói casinha feita pra cães de rua no Parkway. Voluntários desconfiam de incêndio criminoso e temem que outros abrigos sejam queimados. Larissa Batista, conta pra gente. Me senti decepcionado, né, porque esse é um projeto que a gente vem realizando desde 2020. É um projeto assim que a gente vê a necessidade dos animais de rua. Essa indignação do Walter tem um motivo. Um incêndio acabou destruindo um mini-abrigo construído por ele para animais de rua. A casinha fica na quadra 16 do Parkway. Desde 2020, um grupo de 15 moradores voluntários se revezam para cuidar dos animais abandonados. Pegava as coisas na rua, resto de cama, grade, aquelas grades, as pessoas não precisam mais. Colocam no canto pro lixeiro levar, eu pego, levo pra casa. Tem um canto lá que eu junto. A primeira casa eu fiz de máquina de lavar roupa, né. Eu peguei a estrutura, aí montei, coloquei a madeira, aí coloquei o telhado. A casinha construída para abrigar alguns animais que ficavam em situação de rua aqui no Parkway ficava exatamente neste ponto. Por conta do incêndio, no último domingo, a gente percebe que sobrou apenas destroços, parte da estrutura. Apesar desse incêndio, nenhum animal ficou ferido. Mas os voluntários temem por novas ações como esta. O nosso medo é começar a fazer mal, né, pra esses animais. Que a gente tá tentando tirar os animais daqui pra poder não ficar na rua. Porque o ano passado, um deles morreu atropelado. Três filhotes que se abrigavam no local estavam desaparecidos após o incêndio. Durante a reportagem, um deles retornou ao ponto de abrigo para se alimentar. Uma das voluntárias fez o resgate, para que ele seja cuidado e depois adotado por uma família. Solicitamos a ajuda da população em qualquer informação que se tenha, que seja realizada uma denúncia junto às autoridades competentes e assim possa auxiliar a polícia civil nas investigações. É importante observar que o crime em questão é o de incêndio, com uma pena de reclusão de três a seis anos, além do pagamento de multa. Apesar do vandalismo, os voluntários pretendem continuar com o projeto. Várias pessoas já manifestaram, né, ajudar pra construir outra casinha, colocar aqui. E o nosso objetivo é tentar pegar pelo menos as cadelas pra poder castrar, pra não continuar, né, essa reprodução. A gente não vai desistir não, tá? Porque a tendência é só mostrar pras pessoas que tem muita gente que é em pró dos animais, né? É a grande maioria, tá? E aqui no Parque Way é muito grande esse pessoal. É vandalismo, é maldade, é crueldade contra os animais. E a casa de polícia. A polícia civil do DF já é investigando o que está acontecendo aí no Parque Way. Tem alguém destruindo essas casinhas, essas estruturas, feitas por voluntários pra receber os cachorros de rua. O que é disso, né? O que é uma atitude comum é essa? A polícia vai nos responder em breve. Tenho certeza absoluta. E daqui do comando do nosso balanço, eu quero parabenizar essas pessoas voluntárias que fazem esse trabalho sensacional lá no Parque Way. Quem puder ajudar esse projeto, é só entrar em contato com esse telefone que aparece aí na sua tela, que é o 981-53-2474. Eu vou esperar você pegar o seu celular, assim você tira uma foto, e você não erra o telefone e pode dar uma força pra toda essa turma do Parque Way.